Talvez a mais conhecida faz literalmente a plateia suspirar porque ela está na nossa memória, mesmo sem a gente saber. Até as pessoas muito, muito jovens que nunca ouviram essa música, mas que são brasileiras, sabem que tem alguma coisa a ver com ela. Então eu acho bonito ela estar aqui nesse repertório e adoro cantar. Eu nasci pra sofrer Fui olhar pra você Meu zóinho Fechou E quando o zóio abri Fiz gritar quis fugir Mas você Eu não sei porque você me chamou Ai, oi, oi, oi Tenha pena de mim Meu senhor do bom fim Pode até Se zangar Se Ele um dia souber Que você É Que você Oi, 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 oi De aia Chorei toda noite E pensei Nos beijos Nos beijos De amor Que eu lhe dei E oi, 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 oi Meu benzinho Do meu coração Me leva Pra casa Me deixa Mas não Ai, oi, oi, oi Tenha pena de mim Meu senhor do bom fim Meu senhor do bom fim Pode até Se zangar Se Ele um dia souber Que você É Oi, 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 oi De aia 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 A CIDADE NO BRASIL